Tentar pegar o romão, eu tô aqui mesmo. Ai, Jesus. Gente, voltando, é meu tomado a vovozinha aqui, mas... Como vocês estão vendo aqui, não tem nem uma romãzinha pra eu pegar. Ai, nem uma romãzinha. Gente do céu, é complicado. Mas vamos tentando, né? E voltando. Tentando e voltando. Vamos tentar aqui. Não deu nem... Não tá. Gente, muito legal esse pé de Goiaba. Logo, logo farei outro.